Alô, galera! Aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal! Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados! E bora falar dela, gente! Sarah Kellen! Ah, quanto tempo, não é mesmo, Brasil? E bora falar de Sarah Kellen, que ontem estava, gente, reclamando das crianças de novo lá no Instagram, dizendo que 9 horas da noite a bateria dela zera, mas das crianças não! E deixou o seguinte... Deus, me salva! Me salva de quê, querida? Das crianças? Cuidado com o que a gente pede pra Deus, hein? Essa sua salvação que você está pedindo é o quê? Ficar sem elas? Cuidado com o que a gente joga para o universo, hein, querida? Te salva! O engraçado é que ela não pede salvação do boy magia, não, gente! É pra ela se livrar do boy magia, não! É pelo contrário! Ela já está indo pescar de novo! Sim, soltou lá no seu Instagram, que está indo para o rio! Sim, gente, pescar com o Wilke! E olha que parece que lá está um frio da pega! Porque ela está toda agasalhada, o baby também, e a mulher vai pro meio do rio de novo! Pescar com o boy por quê? Tem medo que ele pesca o quê, filha? Uma piranha, é? Ou tu não confia no teu taco, porque mulher que anda muito atrás do marido assim, ou ele aprontou, ou tem medo que ele apronte e não confie no seu taco, né, filha? Porque depois que Sarah Kellen ganhou o Pedrinho, ela mudou totalmente, gente! O Wilker não pode sair sozinho, não pode soltar um pum, que a mulher está atrás cheirando. Agora o homem não pode mais pescar sozinho, não! Ela já deixou bem claro lá no Instagram que ela amou o pescaria, e todas as que o Wilker for, ela vai junto, gente! Gente, passada, engomada, trabalhar, ninguém quer, né, gente? Mas, ir atrás de bai magia, na pescaria, ou vida boa, né? Ou vida boa! É pescaria, é viagens, é carro, é presente, tudo isso patrocinado pela esposa, gente! Quando eu falo que aqui no Tutube tem de tudo, e que eu só acredito vendo, e vendo não acredito, é o caso de Sarah Kellen, gente! Porque, pra ir atrás do bai magia, a mulher vai até o fim do mundo! Mas não pode tomar conta dos filhos, não, que já tá resmugando, porque dá trabalho, e ela já está cansada! Pois é, né, gente? Fura um fá, vira os olhinhos, é bom, né? Agora, quando os meninos nascem, pois é, é uma reclamação, é um chororô, é um mimimi danado! Menos é mais, para que tá feio! E o Wilker, agora que lute! Porque a mulher não vai deixando ele soltar um pum, sem que ela esteja lá cheirando, passada e engomanda! Então é isso, tchuchuquinhas! O vídeo foi esse, espero que tenham gostado! E deixa aqui nos comentários o que vocês acham! E se você for novo ou nova, continue aqui comigo! Fiquem com Deus, bye bye, e até a próxima!